Música Eu quero ver, eu quero ver Sáu, yeee Mata, hein, caralho Ô, ô, ô Tchau, ah, ah Ei Tu tá de alto nível, cê sabe, meu mano Você percebeu, pena que Infelizmente, trombando aqui noi, você sabe Que você perdeu, sabe porquê? Eu chamo eu, vai pro Samu Cê se pudeu, porque quando Falaram que era pra DM, se vão No caso, te expulsaram e chamou eu Yeee, não chamou tu Hoje, meu mano, tu toma no cu Quer rima boa, cê chama o Samu Joga o teu corpo, cê chama Samu E hoje eu sou no hospital Sabe, meu mano, que eu faço meu frito Chama Samu lá do hospital Que tem uma marca que ela lança pra ti Caralho, não entendi Sabe que eu faço a rima boladar aqui de coração Criança de 12 anos falando Palavra, eu acho que eu vou ter que lavar sua boca Com sabão Faz sua rima, a conversa é louco Não fizesse contar você voltar pra carrocinha E o sabão que eu vou lavar vai ser feito com o seu corpo Ele tem 12 e cê tem 13 Então para de ser assim tão canalho Esquecido, não é 13, é 14 Cê teve que dar fuga na Supernanny pra vir com essa batalha E aí Sabe por que que dizem que no rap eu sou pesado? Eu te explico e depois mando pro Alente É porque eu tenho uma memória de elefante Quando rimo com vocês eu me sinto Orton no mundo dos Ken Mas não é uma ideia errada Você chama de criança É o corre Você mesmo que tem um fogo de guri Não era pra representar que nossa criança não morre Ei, mas calma meu mano Cê sabe minhas armas eu trouxe Eu não vou para o Samuvin, mas a tua Eu trouxe minha arma, sou Samuel Code Ei, ei, criança não morre Eu to fazendo meu corre e tu te fudeu Hoje quem não morre é a criança Hoje quem morre é o adulto Que por sinal é menor que eu E eu sei que tem mais uma nossa dupla Vou fazendo uma rima porque eu vim da favela Se eu não me engano é Ju Altão E eu vou responder assim que eu achar ela Sabe o que eu faço se eu rimo assim? Você pode me achar no Instagram lá da estudante Quando eu tiver com uma folhinha na minha casa Sabe o que eu faço se eu rimo assim? Vou casar o seu fim No fim das contas nunca que vai morrer guri Nunca que morre a criança que vive em mim Pode crer Não, morre e a criança é isso Eu sei que é uma verdade Mas eu falo que tá na hora de você crescer Vira adulto então mate sua infantilidade Pois se não é que cê não arruma nada Você é finoc e mente pra gepeto Na sua casa é a folhinha da batalha Limpa a amenda que fez Porque eu ganho a do boleto É isso caralho Uma coisa que vai me fechar Carrega, carrega Jesus É uma mistura, eu vou na casa Carrega todas as vocês Geral, certo? Geral, né? Vixe, Amoel, respondem E aí, vou até puxar o grito do popó nessa porra Cantinho do vale, corote e o butangue O que vocês querem ver? Sangue! Cantinho do vale, corote e o butangue O que vocês querem ver? Sangue! Oh, oh, oh É catuaba, tá? É catuaba É catuaba, tá? É catuaba e não corote, tá? Por isso que quando eu rimo esse tchau diz peixe Não usem droga senão vocês vão crescer e virar o peixe Pede ajuda pra Jesus Esperando uma rima boa é igual na vila do SUS Mas eu não entendi prova, eu sou verdadeiro Quer falar do que ele usa, mas garanto que não foi com seu dinheiro Mas eu não entendo a realidade Porque eu lido muito bem com a minha própria sobriedade Yei, yei Então eu vou fazendo com esperança De verdade se a falota é de criança Hipocrisia, né meu bem? Falou que a droga dele ele não paga Mas tu não paga também Aí moio Você nem usa droga Aparece lá o tal Pocoyo Mas aí Deixa eu falar pro cê Essa história aqui que vai ter esse despeixe Falou que se usasse droga... Mas já foi! Então cala a boca É uma criança e a rima ele tem pouca Vocês não são verdadeiro Ele Pocoyo, vocês backyard Só pra cê saber eu paguei uma dose pro meu parceiro Falou? Ei, 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 ei Pra você ver que cê me entende E a pessoa é bem moral Só que o mundo inteiro tava lá fora Quando eu saí do meu quintal Vai ser muito gentil Agora se assemelhe É muito fácil você se achar um leão O jeito que ela tá gritando ela tá brava Joaltão passou da hora de já trocar tuas fraldas Vou chamar tua babá Mas quando eu fazer rap a plateia vai babá Cê pagou uma dose careca na bacana Por isso que cê tá rimando aqui toda semana Ei, tá vendo? Entendi o raciocínio Eu quero rimar então vou pagar o patrocínio Ei, venceram! Venceram! Terceiro! 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 E quem quiser pagar também já sabe, né? Já vai se marcar e vai se marcar Terceiro round nessa porra Para o ímpar um só, sabe? Ei, pê! Queria puxar o pico É o quê? Vem até aqui O que é? Ah não! É você! Vem! É, pode, pode É aquele lá? Solta o vídeo, amigos! Que que é? Jamuel e Bumba? Chama! Quem começa? Quem começa? Quem começa? Jamuel começa! Duas rimas três vezes de cada E aí, Mia, você é moça Aí é uma parceira Vai deixar um grito certo Levanta a mão, família É o melhor grito desse pé, não tem como wife Consigui! Sim... Oh! Então vai grito sabendo Quem me acha irritante O que vocês querem ver? Saqqe! Você... Vai grito sabendo O que vocês querem ver? SÓ GAM! É nóis, caralho! Ela falou que é irritante, no semblante Cê tá vendo, mano, que eu não tenho pena O hip hop que eu faço, ele também é irritante Mas ele é irritante pro sistema, tá vendo? Mano, eu vou fazendo proceder Agora no vestal eu já tô matando você Sujo pro sistema porque, mano, eu sou a sujeira Que por baixo do tapete não foram varrer Cê falou até de pena Arrimar aqui você não semeia MCs que me dão pena, então eu sou o Tailung Fugindo da cadeia Cê sabe, cê falou que era irritante Pro sistema Cê não é irritante, cê não faz ideologia Cê só cita esse sistema Eu posso, mano, até falar de sistema Porque de verdade eu sou contra o preconceito Pra essa galinha eu vou dar pena Mas ela não vai voar do mesmo jeito, então No hip hop tu sabe que isso é foda Quando dá um beat bravo pro Samuel É a mesma coisa que dá asa pra cobra É uma coisa que dá asa pra cobra Então vai tomar no cu Cê falou que é a mesma coisa de dar asa pra cobra Mas eu não te paguei um Red Bull Eu não ia voar Mas você é o patinho feio Desculpa, patinho, esse não é o teu lugar Ei, ei, mano, eu vou falar Tu quer dizer que esse não foi o meu lugar Ei, custa a gracidade De verdade que eu chego pra te matar Deixa o podpaco, o Samuel vai te ensinar Falou de Red Bull, só que tu não vai rimar Red Bull foi o assunto da final E se tu mandar decorada, nunca vai chegar lá Nunca disse que eu vou chegar lá Mas você que tá lembrando dessas imas Eu nem tava aqui pra eu poder recitar Cê tava falando Sobre chegar no Red Bull Só lamento Finalmente Minha parceira que tá lá no Red Bull, francamente É isso, caralho Dois monstrão, cara Dois monstrão que tem ninguém É, e aí, família Que é louco, hein Por ordem de rima Vamos dar atenção e voltar com vontade Aê, por ordem de rima Quem gostou das rimas do Samuel Faz muito barulho Diferentemente Barulhos, barulhos pro meu mano Buba Aê, vamos pedir de novo no barulho Aê, quem gostou das rimas do Samuel Faz muito barulho É sério Barulhos, barulhos pro Buba Aê, barulhos, barulhos Barulhos, barulhos pro Buba Aê, barulhos pro Buba